Leonardo Henrique Davino, Jackson Douglas de Carvalho, please check in ring 14, adult male black middleweight, Daniele Alvarez, Juliana Fontoura, please check in ring 14, Guilherme Wilson, GF Team, please check in mat 14. Wow. Márcio Antônio Pérez Júnior, Daniel Lee Williams, please check in mat 13. Francis Gold, Sean Brown, please check in mat 12. Brandon Pyle, Leo Alexander Duarte, no check in 12. Daniel. E aí Jackson, Douglas e Carvalho Cheque mate Lichequinho em 14 Seguindo Obrigado. Obrigado. Alejandra Gomes, por favor, venha para a área de Bexecca. Raíssa Machado. Raíssa Machado, por favor, venha para o chefe de Bexecca. Eliott Baker, por favor, venha para o chefe de Bexecca. Sara Morris, por favor, venha para o chefe de Bexecca. Atenção, Amanda Conchorna. Amanda Conchorna, por favor, venha para o chefe de Bexecca. Alejandra Gomes, por favor, venha para o chefe de Bexecca. Atenção, Amanda. Atenção, Amanda. Atenção, Amanda. Atenção, Amanda. Atenção, Amanda. O que é isso? Por quê? Inward-turning... Ah! Ele foi desqualificado por illegal footlock... Inward-turning... Desqualificado por illegal footlock... Inward-turning... Agora você vai para a final... E... F***ing... É um... É um... É um...